Olá, bebês! Boa tarde para vocês! Como vocês estão? Estou aqui hoje em Belo Horizonte. Eu vim fazer um curso muito legal. É um curso que eu estava esperando há muito tempo para fazer, porque eu sempre falo para os meus alunos e para os pacientes também que quanto mais a gente sabe sobre a base, quanto mais a gente sabe sobre o que é o rosto, o que é uma lesão nervosa periférica, o que é a paralisia facial, mas não o que é lá na frente, o que é com as questões realmente básicas. Musculatura, biomecânica, anatomia, fisiopatologia, fisiologia, podem ser nomes que parecem gregos, só que na verdade eles são tudo que nos conduz para um bom raciocínio clínico e hoje estou aqui em Belo Horizonte fazendo um curso de anatomia muito profundo, inclusive com estudo de peças anatômicas mesmo, né, de cadáveres para a gente conseguir analisar a fundo essa musculatura e entender o que está acontecendo, como é aquele músculo, como é aquela relação. Mas a live de hoje é com a dona Marina Maravilhosa, uma das nossas físios da equipe fantástica. Vamos esperar a Marina entrar, a gente vai falar sobre a terceira fase de tratamento, vamos ver se dá tudo certo. Olha lá! Oi! E aí, Gra? Tudo bom? Tudo bem? Gente, eu falo que essa equipe fantástica é o máximo, quando elas vêm para a live, elas vêm arrasando, entendeu? Elas sempre arrasam, mas é uma mega produção. Eu preciso ir no cabeleireiro antes de vir para a live também, porque vocês vêm todas maravilhosamente arrumadas, mas olha só, olha isso! Muito bem! Mai, eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Fala como você entrou na equipe, né, e está aqui há muito tempo, então fala um pouquinho, se apresenta, por favor. Bom, vou falar, vou tentar falar o mais resumindo possível, né? Gostamos de conversar, gostamos de falar, né? Na verdade, a minha história começou, eu sou formada há 20 anos, né? Estou fazendo esse ano 20 anos, meu Deus! Com essa carinha de 15, sim, né? Formada há 20 anos. Então, e minha história começou ali, quando eu tinha 16 anos. Com 16 anos, eu fui me apaixonando pela neurologia, né? Por quê? Meu pai teve um AVC, por conta de um aneurismo cerebral. Você sabe, você seguiu tudo isso daí junto comigo, né? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui conhecer o que era, né, uma reabilitação, uma equipe multiprofissional. Então, assim, ele participou, né, de um centro de reabilitação, né? Hoje em dia é o Lúcio Montoro, né? Isso há tempos atrás era chamado de DMR, na época que meu pai participou. Nossa, mesmo! E aí, eu fui conhecendo de tudo. Eu achei esse mundo maravilhoso. Então, eu conheci fonoaudiologia, eu conheci psicólogos, neuropsicólogos, eu conheci fisiatras. Eu não sabia o que era muito esse mundo, né? E aí, eu fui conhecendo toda essa equipe multi e conseguindo entender um pouco de cada. E me apaixonei, né? Cada hora, cada momento ali na reabilitação, né? Um momento diferente. E aí, foi assim, vamos fazer, né? Eu costumo dizer isso, né? O que que tem de positivo em algo tão difícil, né? Que acontece na vida da gente, né? E nisso, o que que eu fiz? Eu consegui trilhar um caminho, né? Através disso, eu conheci a fisioterapia, ótimos fisioterapeutas que trabalhavam com ele, né? E aí, nesse caminho, eu fui me apaixonando. E aí, ficou mais fácil, talvez, sabe? Você ir trilhando um caminho, né? E na faculdade, eu gostava de tudo. Todas as aulas, tudo quanto é coisa. E, mas o meu coração sempre ia pra neurologia, né? Eu acho incrível essa maneira que o sistema nervoso tem de se recuperar, né? E acredito muito no potencial de cada paciente. Desde essa época, o paciente tem muito, todo mundo tem muito potencial, né? Que precisa ser explorado, né? Enfim. E aí, conheci, eu falei assim, bom, quero fazer parte de um grande centro de reabilitação, alguma coisa assim. E me esforcei pra entrar num centro de reabilitação, consegui entrar. Então, eu trabalhei ali no Hospital Albert Einstein, né? Por 16 anos, até... Tô fazendo, daqui a pouco vai fazer um ano que eu saí já, Grazi. E quem eu conheço? Grazi. Ó, trabalhamos juntos por bastante tempo. Grazi, eu não consegui lembrar quanto tempo foi. Eu acho, eu fiquei lá 13 anos. Eu te conheci logo depois que eu entrei. Você entrou na... Era especialização? O que era que você fazia lá? Estágio? Ah, é a primeira turma de estagiário. É, a primeira turma de estagiário. Então, eu acho que eu saí em 2016 e fazia 13 anos. Então, eu entrei em 2013. A gente deve ter se conhecido... Ou, 2003. A gente deve ter se conhecido por 2004, mais ou menos. Nossa, então ficamos ali uns 10 anos. É, mais, acho que uns 12 anos trabalhando juntos, né? E aí, a gente ficava juntas mesmo, Grazi. Teve um momento, né, depois desses um pouquinho, mas 10 anos, a gente ficou ali do lado, um tablado do lado do outro, uma ajudando a outra, né? Discutíamos muito o caso, era muito bom. A Fruta aqui falando, a Fruta falando, nossa, que tempo bom era aquele, era muito bom. É, isso mesmo. Vamos ver lá. Então, e aí, há uns dois anos atrás, né? E eu ainda no Einstein, eu ficava naquela inquietude de eu posso fazer mais, né, com um paciente com paralisia facial. E não sei se você lembra, Grazi, em um dos nossos encontros, Grazi saiu antes que eu, né? Eu vou fazer um ano, você faz mais um tempinho aí, né? E aí, eu fui te ver, a gente foi se encontrar e era o consultório, um dos primeiros consultórios. Sim, verdade. Falou, eu vou atender, vamos, eu vamos. E a partir daquele momento que eu te vi atendendo, eu falei, nossa, eu vou estudar em cima disso. E aí, a gente conversava sobre os pacientes aí, dona Grazi falou assim, o Má, tá, eu tô fazendo o curso, eu já fiz a primeira turma, vamos fazer o meu curso? Eu, a Veda, bora lá, Grazi, bora lá conhecer e estudar um pouco mais pra, né, trazer mais condições mesmo. E a partir daquilo, fiz o curso. Aí, depois, Grazi falou, vamos começar aqui agora a fazer a equipe. Bruna já estava ali um mês, né? Aí, no mês seguinte, nós três juntas ali. E até hoje estou, né, muito feliz, aprendendo, aprendendo muito com cada paciente, principalmente, também nas nossas discussões, no auxílio que você dá ali pra gente, na troca de experiência de todas. Olha só a Bel aí, falou. A Bel. Beijo, Bel. E é isso, essa é a minha história, estou aqui e agora estou fazendo live com você. Pois é, você viu que chique? Não, deixa eu, eu vou falar, eu vou reforçar uma coisa que você falou, que eu achei extremamente importante, que às vezes a gente faz sem perceber que é isso que a gente faz e você trouxe com uma fala muito perfeita, que é, a gente sempre acredita no potencial do paciente. Então, quando a gente, quando o paciente chega pra gente, claro que a gente vê as coisas que estão acontecendo e que estão atrapalhando, mas isso é baseado também naquilo que a gente enxerga de potencial pro paciente. E os pacientes que chegam, na verdade, todos os pacientes, eles têm algum potencial de alguma forma, claro. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, dependendo do grau da lesão, mas isso é o que a gente, é isso que a gente trabalha. E eu acho que você sente muito isso nos nossos atendimentos, né? Que é aquele nosso olhar pra conquista, pra vibrar com o paciente, pra trazer mais pra ele, pra olhar, viu? Você consegue, olha aqui como você tem coisa boa no seu rosto. E a gente vibra junto com eles, né? Quantas terapias a gente já não se emocionou junto com o paciente, de falar, viu? Eu sabia que você ia conseguir. Olha aí, tá vendo, né? Então, essa fala de você reforçar, que é isso que você vem procurando desde a sua história e que continua aqui, né? E é um dos nossos caminhos, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente sempre se encontrou dentro dos nossos atendimentos, dentro do momento que a gente atendia realmente lado a lado, que era isso, era focar no positivo, focar no potencial, dosar o quanto a gente vai pôr de dificuldade pro paciente, né? Pra que ele realmente perceba que ele pode e não se torne uma coisa muito difícil pra ele e que acabe sendo frustrante. E ele foque na dificuldade e não na potencialidade dele, né? Muito obrigada por ter falado isso. Acho que eu nunca falei isso aqui em nenhum live, nem stories, mas isso é muito presente pra gente no dia a dia, né? Então, obrigada. Isso aí. Mas, seguinte, a gente... Vou relembrar o que a gente já conversou nas outras lives, tá? Então, a gente começou falando da fase 1 do tratamento, que é aquela primeira sessão que a gente traz muita clareza pro paciente, muita clareza sobre o que tá acontecendo com o rosto dele, faz uma mega avaliação de tudo e já começa o tratamento. Então, é isso, gente, já na primeira sessão é a fase 1 do tratamento, que é a explicação, é a análise e fazer realmente o que ele precisa já pra aquele momento. Na segunda fase, que é a fase de limpeza, que foi até a Bruby Tencourt que veio trazer pra gente, é essa fase em que a gente limpa o rosto, mexe principalmente em estruturas superficiais, e hoje no curso que eu tô fazendo de anatomia, a gente falou muito dos compartimentos mais superficiais e mais profundos, e é realmente isso, a gente mexe nos compartimentos mais superficiais. Pele, aquelas fáceas, começa a mexer um pouco em músculo, mas no sentido de liberar para que a gente consiga ver realmente o que tá acontecendo ali naquele rosto, né? Por quê? O movimento em si, ele não depende somente da regeneração nervosa, ele depende da permissão de outras estruturas, e se essas estruturas não estão adequadas, mesmo que tenha uma regeneração, a gente não consegue ver o movimento adequado. Só que isso tudo é preparação pra essa fase que a gente vai falar agora, né? Que é a fase em que o paciente vai começar o aprendizado motor, em que ele vai conseguir direcionar um pouquinho, mas vai conseguir também mexer em outras coisas que estão com problema. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa questão de trazer movimentos mais harmônicos, que são movimentos mais próximos do típico, né? Que a gente falava antigamente normal, e agora a gente sabe que mudou um pouco a nómina, né? Que não é mais movimento normal, mas é movimento típico. Então, que a gente traz esses movimentos típicos, né? Tentar trazê-los para os típicos, e fala um pouquinho o que é esse movimento típico do rosto, e quais são os outros tipos de movimento, por favor, Mara. Para o pessoal entender um pouquinho mais. Bora lá. É, a gente fala muito do movimento automático, né? O voluntário, que seria o típico, né? E o involuntário, que ele ficaria mais para o atípico, né? Então, quando a gente fala de movimento automático, a face, ela é completamente, você já falou, né? Em outros momentos, a face é completamente diferente do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele vem ali de córtex, né? Na parte pré-central. Já a face, ela vem de um movimento, o automático dela vem através da emoção, né? Que fica em uma área completamente diferente, né? E aí, nessa área ali do hipotálamo, né? Através da emoção, ali naquele local, é, aos poucos, passa por várias estruturas, que a gente não precisa falar aqui agora, né? E ela refina um pouquinho. Havendo uma contração e um relaxamento. A ativação ou a inibição ali do movimento. Tá. Esse é o automático. Que é o típico do rosto, né? Que é o típico. Isso, verdade. Porque o rosto se movimenta de forma que é automática. Que é assim, é aquela história da... Quando você vai aprender a dirigir, né? Quando você sabe dirigir, você não pensa mais. É automaticamente que você faz. E a mesma coisa do rosto, né? A gente não pensa sobre os movimentos, né? Então, esse é o movimento típico do rosto, certo? E aí vem aquele movimento voluntário. Seria um movimento feito pela gente, né? Então, o movimento voluntário, eu gosto muito quando você fala, né? E eu acho, eu fiquei tentando outras formas, né? Mas a melhor maneira é quando vai se tirar uma foto. Você voluntariamente faz um sorriso. Ou melhor, né? Eu penso nas crianças. O melhor são as fotos das crianças, né? A criança, ela tá quieta. Ela vai tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto. Como é o normal. Tira a foto, né? Aí a gente, né? Os adultos, dá um sorrisinho. Aí que vem o voluntário deles. Eles estavam no automático. Eles estavam ali numa expressão automática deles. Exatamente. Mas aí a gente fala, ah, mas faz um sorrisinho. No sorrisinho, ele vai tornar voluntário a maneira que ele acha que é um sorriso. Porque ele não se vê ali na foto, né? Então, eles entram assim. Geron, hein? Geron, assim. Aí, em cima... O Rafa faz aqui, ó. Até hoje. Eu falo, filho, você vê o filho e não sabe sorrir na foto. Não, ele faz assim, né? É. A Larissa é mais aqui. A Larissa, né? E o meu Tiago é mais aqui. Eles entram assim. Não, isso é um exemplo perfeito da diferença do que é o melhor movimento do rosto, né? Porque se ele tá pensando, sai o que não é, né? E é feito, né? O pessoal fala fake. É feito praquilo, né? E assim, o melhor não é o feito. Não é o fake, né? O melhor é você esperar aquele movimento, aquela expressão voluntária. Grazi, ela, desde sempre, Grazi, eu sempre vejo, há muito tempo, né? A Grazi, ela consegue entender cada expressão. Talvez por tanto estudar, talvez por tanto assimilar e tanto entender. Eu lembro que ela falava assim pra mim. Omar, tá tudo bem? Eu tô... Tá tudo bem. Não, tem alguma coisinha. Então, ela já via na expressão automática de... Não é assim, Grazi. Exatamente. Nas reuniões que a gente faz. Eu sei que tá tudo bem. Ele para a reunião e fala assim, não sei quem. Tá tudo bem? O que foi? O que passou pela sua cabeça, né? Exatamente. Não, é, exatamente. Então, esse é o movimento feito. O voluntário aqui, falando de face, né? Já o movimento involuntário é aquele que você entra sem querer ter este movimento. Vêm aquelas vilãs que são assim, cinesias, que eu vou estar falando um pouquinho mais pra frente. Mas o principal daqui é que a gente não precisa fazer, pensar em fazer aquele movimento. Isso é bem legal a gente deixar aqui bem fixo, né? Que a gente não precisa pensar, a gente tem que deixar. Por isso, tanto que a Grazi sempre enfatiza aquilo que já tá, né? Várias pessoas já sabem, que é solte o sorriso, né? Fique leve. E eu até costumo falar, solta não só o sorriso. Solta a sua cervical, solta o seu ombro, né? Deixa na postura mais orientada, mais alinhada possível, né? Pra gente conseguir aqui o movimento ideal. E assim, esse exemplo que você deu das crianças, ele eu acho que é muito fácil de entender, né? Então vamos pensar numa criança. Qual é a melhor foto que a gente tira das crianças? Quando elas estão brincando sem elas perceberem. Que é aquele sorriso que sai lindo, gostoso, que você coloca num quadro gigantesco na sala da sua casa. Que é aquele sorriso leve, super bonito. E a criança tá fazendo o automático, ela não tá pensando. Na hora que a gente pede para ela pensar, ela vai fazer um movimento que não é o sorriso puro. Não é o sorriso típico. É alguma outra coisa. E por mais que você pode falar, ah, mas é uma criança. Não. Isso exemplifica o grau, o quanto o controle motor voluntário não é o melhor para realizar os movimentos do rosto. O melhor é aquele que a Marina falou que é o automático. Você tá sentindo ou você nem sabe que você tá sentindo ou pensando alguma coisa, mas o seu rosto expressa isso. E o movimento involuntário, ele é não pensado, mas diferente do que deveria ser, que é o automático. Então, o automático é o normal, o típico do rosto. O involuntário é uma contração que acontece sem você querer, mas que não faz parte do movimento normal. E esses são os movimentos da sensinesia, que a Mar vai falar mais pra frente. Então, esses três tipos de movimento, então lembra. O voluntário, o automático, que é o típico, é a criança brincando, sorrindo, e você tira aquela foto linda, maravilhosa, com ele sorrindo. Fala aí pra mim se vocês concordam que as melhores fotos das crianças são aquelas fotos que elas não percebem. Fala assim pra mim, é. Escreve aí nos comentários, é. Se são as melhores fotos, são aquelas que elas não estão percebendo. Mas, quando elas param pra pensar, sai aquele negócio que a gente fala, gente, sorri. E eles já estão sorrindo. Você sabe o que eu faço pra sair mais automático possível? Porque eu não consigo fazer burrafa agora. Eu chego do lado das minhas crianças. Então, olha só a dica. Eu chego do lado das minhas crianças. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. E aí, eu pego e faço o conseguinha. Aí, sai o automático. Ótimo, exatamente. É isso aí. Boa. E o involuntário é um movimento que você também não pensou pra fazer. Que você não controla, mas que não faz parte do movimento automático, do movimento normal, do rosto. Tá? Então, esses são os três tipos de movimento, né? Mas, como que isso interfere no tratamento da paralisia facial? Mas, por quê? É muito óbvio pra gente, a gente pensar que se eu não tenho um movimento, eu preciso treinar esse movimento. Só que a gente tá falando aqui que... Por quê? Pra treinar, né? Eu preciso pensar. E aqui tá tudo diferente. Como que é isso dentro do tratamento, Má? Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu entendi um pouquinho a pergunta. Então, assim. No movimento, o movimento involuntário, ele tem muitas coisas que acontecem que acabam reforçando algo errado. Algo... Ou, se você for ver, algo que é exacerbado. O movimento voluntário, ele fica exacerbado e aí ele acaba entrando ali com muita força, né? Com movimentos que não são tão seletivos pra aquela expressão, né? Aquela coisa fake, né? Agora, você... Me faz a pergunta de novo, Gra. Você falou... Que é assim. Quando a gente vai pensar, por exemplo... Vamos pensar na fisioterapia normal, certo? Na fisio normal. Você perdeu um movimento. O que que é óbvio dentro da nossa cabeça? Se eu perdi, eu preciso treinar pra ganhar ele de volta. Vamos fortalecê-lo. Seria isso. Exatamente. Fortalecer, repetir e tudo mais. Isso entra dentro do tratamento da paralisia facial? Não, então. É aí que tem a diferença da face, né? Então, se a gente não tem um movimento por um distúrbio, né? Central, né? Um AVC ou alguma coisa que ele tem uma falta de força. Ele tem uma... Ele tem uma... Aí, se o diagnóstico for a força, a gente vai treinar a força. Na paralisia facial, principalmente, quando a gente tá nessa fase, a gente sabe que existe a ligação, né? Existe um movimento acontecendo. Então, é aquilo, né? Do fio, né? Que a gente acaba... Vamos pôr um exemplo aqui. O fio do interruptor, né? Que a gente sempre fala, né? E vai até a lâmpada. Então, o fio, ele desencapou. Ele machucou. Quanto que ele machucou, a gente não sabe. A gente vai ver conforme o tempo, conforme o grau da lesão, né? E aí, durante... Na paralisia facial, a gente, então, tem nessa fase, né? Que a gente tá agora. A gente tem já as conexões feitas, né? E o que acaba acontecendo? O movimento involuntário, que são as miserentas das cincinesias, né? A gente sabe, e a gente orienta muito os nossos pacientes, que a cincinesia, ela vai acontecer. Só não sabemos o grau da cincinesia. E é aí que tá da gente começar com eles desde o começo, né? Estar com eles e perceber, ó, está chegando aí uma cincinesia, tem um movimento involuntário. Eles vão percebendo. A gente vai orientando muito bem eles. Assim que eles percebem esse movimento involuntário, a gente vai trabalhar o que que seria? O movimento involuntário seria, se a gente ficar reforçando esse movimento involuntário, vai de ficar aqui fazendo várias vezes esse movimento, a gente vai ter um encurtamento, a gente vai ter uma mobilidade reduzida, né? Isso aqui pro corpo. Pra face, a mesma coisa. Se a gente reforçar... Oi, voltou. Voltou. Se a gente reforçar esse movimento involuntário, que são as cincinesias, a gente vai diminuir mobilidade daquele local. Então, uma maneira errada de a gente estar reforçando esse movimento involuntário são as eletroterapias, que você vive falando, as mímicas faciais. Então, assim, gente, dá vontade, dependendo da fase, de ficar testando o tempo todo. Deixa eu ver aqui se aqui tá funcionando. Peraí. Aí você vai no espelho, aí você tá dirigindo, você vai no carro, aí você vai no vidro que tem o seu reflexo. Então, você fica ali reforçando aquele movimento involuntário. A mímica, né? Que é... E aí, o que acontece, né, Igrá? Vai haver contraturas, né? Exatamente. E aí, nessa contratura, depois de um tempo, nessa contratura, a gente não consegue ter liberdade. Então, a gente tem um fiozinho aqui, né? A gente não consegue ter essa liberdade. E a gente precisa ter essa liberdade pra movimentar aqui o sorriso ou conseguir trazer no movimento ao contrário do a subiu. E assim, Igrá, o que geralmente vem, os pacientes vêm pra mim e falam assim, mas olha só. Então, eu vou fazer como se fosse um grampo, como se fosse uma contratura, né, Igrá? Mas olha só, quando eu vou fazer um a subiu, a minha boca não vem. Ela não vem. Então, eu tô com falta de força. Não é falta de força. Eu tô com uma contratura e com diminuição da liberdade desse fio que deveria de estar aqui. Então, eu acho que é isso, né, Igrá, que você tava perguntando, né? Então, se você faz um a subiu, ela vai estar aqui, não é por falta de força, e sim por falta de mobilidade ali pra encontrar uma simetria no a subiu. Porque a gente faz bastante isso e eles acabam aprendendo, porque a gente tem a escala, né? E sempre refaz. E tem muito também, né, de cada vez que essa cincinesia é exercitada, porque é isso que você falou, né? Vai treinar, você vai exercitar a cincinesia. Você não vai exercitar o movimento normal, porque você tá repetindo o movimento com movimentos involuntários. O que acaba acontecendo lá dentro, né? O movimento começa a ser aprendido errado. E aí a gente precisa fazer com que esse músculo desaprenda a contrair a qualquer momento, né? E aí entra no nosso tratamento a parte de ganho de um novo aprendizado motor, né, que é um dos principais fatores, assim, pra gente trazer esse ganho de controle. E, de novo, falando que controle não é apertar, né, mas é ter um controle sobre aquela contração das cincinesias, né? Então, me fala um pouquinho sobre o aprendizado motor, então. Bora lá. Então, pra gente ter o aprendizado motor, na face não vai ficar muito diferente, assim, em relação ao nosso aprendizado motor como um todo, né? Então, a gente tem aí... Primeiro, a gente tem que ter muito foco, muita atenção no movimento, né? Tem aquele gráficozinho, né, Gra? Eu trouxe algumas coisinhas aqui pra fazer que eu não me aguento, mas... Enfim, é, mas eu acho que eu não vou conseguir agora, porque eu não sei onde foi parar a minha folhinha. Não acredito. Tudo bem. Mas é assim, Temos um gráfico aonde... Ah! Peraí. Temos um gráfico aonde a gente tem um maior grau de atenção. Eu amo os desenhos. Amo! Eu acho bem interessante também. Então, temos uma área, né? Deixa eu ver aqui. Deu? Deu. Muito... Deu. Então, a gente tá aqui, nesse gráfico aonde a gente tem mais atenção, atenção no começo do aprendizado motor. Então, essa parte aqui é atenção. E aos poucos, ela vai diminuindo. Será que dá pra entender? Uhum. Aos poucos, ela vai diminuindo. Então, aqui, no começo, você precisa de mais atenção. Atenção, gente, é atenção mesmo. De prestar atenção, de perceber. É isso, é atenção, tá? Não é tensão, é atenção, tá? Atenção de como fazer aquele movimento com a gente orientando. Aí, ele vai associando e até chegar ao movimento mais automático. Então, eu gosto de falar... Ai, deixei bagunçar aqui. Eu gosto de falar também do dirigir o carro. Eu acho que é um ótimo exemplo. Então, no começo, a gente precisa daquele foco total, né? A gente precisa... Você... Como que você tá aprendendo? Nunca vi aquilo. Vou mexer no pé esquerdo, depois no pé direito. Eu mexo na embreagem, depois eu acelero. Eu ainda tenho que mexer no câmbio e olhar pra frente e atenção pro lado. Não fala comigo! Não fala comigo! É isso aí, Gra. Então, assim, você faz o quê? Você fecha o vidro. Menos estímulo. Eu preciso de mais atenção. Foco, tá? A pessoa do lado não conversa. Nem liga o rádio. Porque aí é muita coisa. Muita coisa. Porque eu tenho que apertar um pé, outro pé. Então, no começo, o movimento, ele tem que ser pensado. Sim. Aos poucos, daqui a pouco, hoje em dia, né? A gente não sabe como. Quando uma criança, um adolescente, vem perguntar Como é que dirige? Você fala... Não sei. Porque ele automatizou. E na paralisia facial, é isso que a gente vai fazer também, né? Primeiro, a gente começa a mostrar, né? A gente tira várias fotos. É encantador. A Grazi veio com essa de foto. Ficou muito bom, Gra. Porque a gente... Você já deve ter visto, né? A gente tira várias fotos durante o atendimento. Uma, duas, no início e no final, com certeza, né? Dos nossos objetivos, além, traçados. Aí, a gente tira a primeira foto. E aí, nesse momento que eu vou trabalhar o controle, eu vou mostrar pra ela. Tá vendo aqui? Você sentiu que aqui movimentou junto? Às vezes, ela fala que sim. E a maioria das vezes, no começo, ela não sentiu. Não é Grazi? Sim. Eu não tô sentindo isso. Tá, tudo bem. Então, agora, vamos perceber. A gente começa a mostrar por foto e também por percepção de que aquele movimento errado está acontecendo. Uhum. Né? Aí, é muito mágico conseguir perceber. Ai, eu vi sim. Tá mexendo um pouquinho aqui. Então, é aqui que a gente tem que perceber o movimento e é aqui que a gente vai relaxar durante a expressão tal que a gente tá trabalhando. Então, é fácil a contração. Né? Sim. O difícil é como é que eu relaxo esse trem aqui. Né? Uhum. Exatamente. É isso, Grazi? Não. O que mais que a gente pode falar? Isso. Não, é isso mesmo, né? Porque, assim, muitas vezes o pessoal vem pra mim e fala assim, ah, mas eu tô massageando, a Fiso tá fazendo massagem e a Sintesinesia não está melhorando. E não vai melhorar só com massagem. Porque, que nem a Amar falou, tem a primeira parte de você soltar aquela linha e tudo mais, mas a segunda parte do tratamento, né? É você realmente aprender a ter controle sobre esse movimento voluntário. Ou seja, eu não quero que você contraie agora. E é isso que você falou, né, Má? Porque o músculo, depois da paralisia facial, ele é muito fácil de contrair. Por isso que o rosto sobe, por isso que fica tudo preso depois de alguns meses. Só que aí, esse trabalho de você ganhar um controle sobre o músculo exige esse começo também dessa outra fase, né? Então, cada fase tem o seu começo, meio e fim. E esse começo dessa outra fase é essa percepção. E é muito claro, a nossa percepção do rosto já é complicada, né? É o que você falou, né, das crianças. Mas eu tô sorrindo, né? E não tá. E pra todo mundo isso é complicado. Então, a percepção da cincinesia também não é tão fácil. Você pode sentir, ah, eu sinto que aperta, eu sinto que puxa, mas o nosso trabalho envolve o que aperta, o que puxa, porque é cada músculo que você vai trabalhar. Não é tudo. Eu vi alguém lá em cima falando, eu tenho cincinesia olho-boca. Ou seja, quando eu fecho o olho, minha boca mexe. Só que na boca tem muitos músculos. Então, não é uma questão de você diminuir aquele repuxar. Olha, é isso que você vai sentir e é sobre isso que a gente interferir no movimento. Então, é isso que você falou, mas é fundamental, realmente. Se o paciente não percebe aquela cincinesia que a gente tá trabalhando, esse controle da cincinesia, né? Muito bem. Amei a sua explicação, Márcia. Amei. E essa é o nosso grande desafio, né? Essa continuação do tratamento que é essa fase de ganho de controle motor, de ganho de novo aprendizado para que a gente diminua esses movimentos involuntários que são as cincinesias. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Foi incrível. Adorei. Todo mundo aqui elogiando. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo companheirismo de sempre. Obrigada pela amizade de sempre. E agora a gente tem que encerrar porque vocês têm reunião de equipe. Eu não vou participar hoje da reunião, tá? Eu tô de folga porque minha cabeça já tá assim hoje de tanto estudar. Então vocês vão fazer reunião de equipe agora e eu vou jantar. Tá bom? Muito obrigada, Márcia. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.